Oi pessoal, tudo bem com vocês? Acabou a nossa maratona de março e eu confesso que eu já tô sentindo falta de ter esse contato diário aqui com vocês aqui no YouTube. Bom, mas vamos ao que interessa. Hoje eu trago um rô resenha de um filme que foi pedido pela Patrícia Gomes que se chama O Poder Além da Vida. E acho que assim, nos primeiros 20 minutos do filme eu já tive certeza que sim que eu ia trazer aqui pro canal. Porque eu assisto vários filmes, leio muitos livros, mas eu só trago aqui o que realmente eu indico de verdade pra vocês. Então esse filme, assim, ele é perfeito pra quem tá entrando naquele processo lindo do despertar, de criar consciência, de desenvolver o autoconhecimento. Então pra quem tá nesse processo, pra quem tá no comecinho desse processo, quem quer que alguém faça isso, gente, o filme ele é cheio de insights, cheio de cliques. Então se você quer que alguém assista, que tenha, entre, mergulhe nesse mundo maravilhoso de sair do automático e trazer a consciência pro agora, aproveita e convida essa pessoa pra assistir o filme. Eu tenho certeza que alguma coisinha vai mudar, alguma chavezinha vai virar. Mas então, vamos contar um pouquinho sobre o filme e depois eu trago três reflexões, assim, que pra mim foram as mais importantes e mais interessantes do filme. Então o filme conta a história... Ah, pra começar, o filme é baseado em fatos reais e também existe um livro desse filme. Então muitas pessoas preferem a leitura do que o filme, né? Geralmente o livro é sempre muito mais rico em detalhes, então vale a pena a leitura também. Mas o filme conta a história de um atleta, um rapaz muito novo, e ele tá, assim, no auge, no auge da vida dele. Então, ele é muito novo, ele é rico, ele é popular na escola, na faculdade, ele é um atleta de alto rendimento, que ele tá tentando uma classificação para as Olimpíadas, então ele pratica ginástica artística, ginástica olímpica, e o forte dele são as argolas. E ele é muito namorador, mas ele leva uma vida muito vazia, muito no automático, bebedeira, ele não é muito leal com os amigos, ele não cuida do corpo dele, não cuida do físico, como deveria para um atleta de alto rendimento como ele, né? Mas principalmente ele não cuida nada da mente dele, então ele é um rapaz muito orgulhoso, muito soberbo, né? Muito arrogante, por todo esse poder que ele tem. E ele começa a não dormir bem às noites, começa a ter pesadelos, e numa dessas madrugadas onde ele sai para correr, porque ele teve um pesadelo muito ruim, ele conhece um mentor, um homem que ele nunca tinha visto, enfim, e que o homem é muito intrigante, ele faz coisas intrigantes, ele fala coisas intrigantes, e aquilo começa a provocar por dentro o rapaz. Até com que então ele se torna o mentor dele durante todo o filme, e aí traz muitas reflexões maravilhosas, né? Porque na visão do mentor, para ele ser um atleta de altíssimo rendimento, não basta simplesmente o treino físico, ele tem que cuidar da cabeça, da mente, os pensamentos, né? E assim, o filme fala muito sobre propósito de vida, sobre sentido de vida, sobre felicidade, sobre aquela história da gente ficar esperando que a felicidade venha, no caso dele a felicidade vai vir com a classificação das Olimpíadas, e ele um dia pergunta para o rapaz, e se isso não acontecer? E o rapaz fica assim, Puxa, mas como assim eu, desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci, que é a minha primeira lembrança, sou eu me preparando para isso? Então, eu nunca pensei na possibilidade disso não acontecer. E ele falou, mas isso não acontecer, né? A questão é você encontrar felicidade, prazer, no dia a dia, na prática em si do exercício, que já é algo que faz muito bem para ele, independente do resultado no campeonato. Então, é criar um propósito maior, é desenvolver um sentido para tudo aquilo, muito maior do que aquilo que o nosso ego grita, né? Então, também tem reflexões sobre a felicidade, como eu disse, reflexões de trazer a mente para o aqui, para o agora, sempre. A mente vazia, tem uma cena que ele fala, você precisa limpar a tua mente, né? Você precisa esvaziar, você precisa tirar o lixo. Porque a mente cheia, a mente cheia de pensamentos, e com muitos pensamentos no passado, que geram culpa, arrependimentos, muitos pensamentos lá no futuro de si, gerando angústia, ansiedade. E é o que ele fala no filme, né? O que mais nos afasta da verdade é a nossa mente muito cheia de pensamentos, e de análises, e de preocupações. Porque ela nos afasta da única coisa que importa realmente nesse momento, nessa vida, que é estar com a mente no agora. porque é nesse momento onde as coisas estão acontecendo. Então, ele fala muito de presença, de estar presente, de estar 100% de corpo, alma e mente presente ao que está fazendo, no caso dele é o exercício, porque ele tem uma meta de fazer uma série no exercício que nunca ninguém fez, e que isso daria, provavelmente, pra ele o título máximo, né? Mas o treinador dele julga ser impossível. Nesse meio tempo, ele se acidenta, ele perde parte dos movimentos por um tempo, e a sentença dele, do comitê de esportes, é que ele não vai mais voltar a praticar a ginástica. Então, é aí que o mentor dele entra mais forte, ajudando por isso, na questão mental. É tudo o poder da nossa mente. A gente já tem um monte de vídeos sobre isso aqui no canal, falando sobre o poder dos pensamentos, o poder da mente. Então, desenvolve o filme todo, assim, baseado em reflexões lindas, muito lindas mesmo. E tem o final, um pouquinho antes do final, uma cena muito chocante, né? Que é quando ele, também, ele está muito inquieto, e ele acorda no meio da noite, sobe numa torre muito alta, e aí ele encontra uma pessoa lá tentando se jogar, pensando em se jogar. E quando ele olha para o rosto da pessoa, é ele mesmo. É um outro ele, né? Que, na verdade, ele percebe no diálogo dele com ele mesmo, é uma cena bem, bem diferente, né? Ele contracenando com ele mesmo. Ele percebe que aquele que estava lá pensando em se jogar, é o orgulho, é a soberba, é a arrogância dele. Que é o que está limitando ele de conseguir atingir tudo aquilo que ele quer. Uma vida plena, não só nos exercícios, mas também mentalmente, espiritualmente. E aí tem aquela cena onde ele está caindo, o orgulho está caindo, e ele está segurando ele pela camiseta. E a cena, mais ou menos, ele falando, eu só sei viver com você, eu não sei quem sou eu sem você. Eu não sei quem sou eu sem estar travestido, mascarado de orgulho, de ego, de soberba. E ele diz, então, por que que você vai me deixar cair? E ele deixa. Porque ele percebe que se ele não se livrar dessas sombras que ele tem, ele não vai transcender, né? E conseguir atingir tudo aquilo que ele precisa. Gente, o filme é lindo demais. Lindo demais. Então agora eu vou trazer três reflexões, que são as que eu achei mais interessantes. A primeira reflexão é bem no início do filme, eles estão fazendo uma refeição juntos, e o rapaz come muito rápido, muito rápido, fala com a boca cheia, engole rápido, e ele fala, você não está nem sentindo o sabor do alimento. Ele fala, quem se importa com isso, né? Aí o mentor dele fala, essa é a diferença entre nós dois. Você pratica exercício, exercício, ginástica, eu pratico tudo. E é aquilo que eu falo, de nós darmos presença ao máximo do que estamos fazendo. Dar o nosso coração e dar um sentido para tudo que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós simplesmente damos o nosso melhor, o nosso esforço, o nosso coração naquilo que é mais importante na nossa vida. Então para muitas pessoas é o casamento, para muitas pessoas é a carreira, para as outras pessoas é o corpo, estar com o corpo, enfim, definido, bonito, saradinho, e a gente esquece do resto. O resto é como se não tivesse tanto peso. Mas para nós sermos realizados, não tem como sermos realizados numa área e em outra não, né? Não é uma vida plena. E óbvio, gente, sempre vão aparecer desafios. A questão é você conseguir ao máximo estar presente, dando o teu melhor, se esforçando para ser melhor em todas as áreas da tua vida. Isso vai fazer só com que você cresça muito mais a madureza, passe por outras situações, que quando a gente se põe em movimento, o universo traz situações que a gente precisa viver. Quando a gente pratica gratidão por tudo que a gente está fazendo, isso retorna de uma forma maravilhosa. Então estar sempre presente, dando o nosso melhor, não em uma área da nossa vida, mas em tudo no geral, em contexto. A segunda reflexão, eu até anotei aqui para não esquecer, eles estão subindo um morro, e o mentor promete mostrar algo para ele. Então o sentido dele subir um morro é chegar lá no topo e encontrar algo, porque senão ele não subiria. E aí, durante esse trajeto da subida, eles conversam, né? E ele fala para o mentor que ele tem três regras para a vida dele, de tudo que ele aprendeu com o mentor dele. Paradoxo. Não tente entender a vida. É aquilo que eu falo, a gente quer ter um controle absurdo sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Planejar muito, e é importante o planejamento, mas com a ciência de que existem coisas além de nós. Cabe a nosso papel até certo ponto, e depois disso é algo além. Então a gente consegue cocriar a nossa realidade. Mas existem coisas que são poderes além de nós. E aí é olhar para aquilo com aprendizado. Então não entender a vida. Não se comparar, para a gente não ter que ficar em dúvida porque a vida do outro é melhor, do melhor, né? Baseado naquilo que a gente está vendo de fora. Então, não procurar entender a vida, mas sim viver, sentir, humor, conseguir rir de si mesmo. Que assim a gente deixa a vida muito mais leve, a gente percebe que não precisa fazer uma tempestade em copo d'água por tudo que acontece, que a gente não precisa se levar tão a sério, que nada nessa vida, exceto a morte, é irremediável. E o último que é a mudança. Nada permanece o mesmo. Também já cansei de falar aqui nos vídeos, a vida é uma constante transformação. E nós somos transformação. Porque nós somos hoje, somos diferentes do que fomos ontem, e amanhã vamos ser diferentes de hoje. A vida tem transformação, constante evolução, não é inércia. Por isso que está sempre transformando e também não ter aquela necessidade de controle. Por isso, porque a vida está se transformando e a gente não vai ter controle nunca sobre tudo o que possa acontecer. E a última reflexão também é muito parecida com aquele vídeo que eu fiz sobre a chave sol, que é para trazer a tua mente para agora. A técnica é super rápida para trazer a tua mente para agora, para gerar presença no que você está fazendo. Vou deixar linkado aqui no box de informações para quem não assistiu, vale muito a pena. É uma técnica de 5 segundos. E ele passa na última cena do filme, a última, que ele está lá fazendo exercício no campeonato para classificatória, fazendo a série dele. Ele para, aquele silêncio no ginásio, ele escuta a voz do mestre na mente dele. Onde você está? Ui, gente, me arrepio. E ele responde. Aqui. E o mestre pergunta de novo. Que horas são? E ele responde. Agora. E o mestre pergunta de novo. Quem é você? E ele responde. Esse momento. Percebem, gente? Aqui, agora, este momento. Porque é só isso que nós temos. O futuro é uma ilusão. pode não chegar. Pode chegar de uma forma muito diferente do que a gente gostaria, o que a gente imaginava, o que a gente planejava. O passado já foi e não existe. E não existe nada que eu possa fazer com o passado. Eu posso fazer no presente, coisas que vão aliviar o que eu tenho sentido no passado. E eu posso fazer no presente, tudo que eu quero viver no futuro. Mas é aqui e agora. Sempre. Quanto mais eu manter minha mente no agora, der 100% de presença a todos que estão à minha frente, a todas as atividades que eu estou fazendo, eu vou conseguir estar presente, não criar angústia, ansiedade. E vou estar fazendo de uma forma plena, porque eu vou estar consciente do que eu estou fazendo, e com mais coração também. Esse vídeo, esse filme é maravilhoso. Eu vou deixar linkado no box de informações, porque esse vídeo, esse filme tem aqui no YouTube. Indico para todos vocês assistirem. Certo? Se você gostou do vídeo, clique em curtir, que é importante. Se inscreva no canal para acompanhar outras resenhas de filmes e livros. E é isso. Um beijo enorme para vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.